E... meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou comprar todos os acessórios necessários pra mim poder viajar com segurança, rapaziada. É o seguinte, o Lada Hornet tá ficando velho, mano. Antes eu não tinha dinheiro e nem vontade de comprar essas coisas. Até porque, mano, é um pouco caro, tá ligado? Eu sempre vi aqueles caras viajando, mano, com aqueles macacãozão, com aquelas botonas da hora, tá ligado? Com tudo do bom e do melhor. E eu sempre tive vontade de ter. Eu sabia que se eu viajasse, tipo, mano, de calça e camisa, eu só não podia cair, mano. Se eu caísse, eu ia... Mano, já é, né? Sobrou nada de mim. Só que hoje, mano, chegou o grande dia. Deu pelo menos comprar a minha primeira jaqueta, tá ligado? Quero agradecer muito também ao Renato, mano, que nas antigas... Acho que ele tinha mais condição que eu, porque ele comprou uma nova e deixou eu ficar com a velha dele e me serviu por muito tempo. Só que essa jaqueta já tá toda rasgada, toda velha e não cabe mais em mim, porque eu engordei. Então, mano, hoje, como a gente vai fazer uma viagem pra Balneário Camboriú de Repsol, os três mosqueteiros de Repsol, eu, Thiago Reis e Renato Garcia, eu vim aqui, mano, comprar uma jaqueta novinha e uma bota, tá ligado? Calça eu não vou pegar, não, porque eu não gosto muito de calça. Acho que eu fico... não consigo me mexer. Mas uma botona até aqui em cima de uma jaqueta de segurança, pai, eu vou comprar. E eu vim aqui, mano, lá atrás, pra onde eu comprei a minha moto, ela ficava bem aqui, ó. Agora nem tem mais. Comprei a última, meu parceiro. Comprei a última. E hoje, mano, eu vou viajar com uma outra moto que eu tenho lá. Boa viagem dela. Muito obrigado. E aí, sabe o que eu vou fazer? Comprar um kitzão aí, bebê. Se depara, foi de segurança em primeiro lugar. Obrigado. Eu sempre quis ter a segurança, mas não tinha dinheiro pra comprar. Oi, Amanda, tudo bom? Oi, tudo bem? Bem, você vai aparecer lá no canal, hein, mulher? Seguinte, eu preciso de uma jaqueta e uma bota. Uma bota tipo essa aqui, ó. Pra mim poder viajar. Sabe por que eu preciso de bota, rapaziada? Não é frescura, não. Eu recentemente dei uma cama pra minha mãe e eu tava fazendo a mudança, ela tirando o sofá da sala e tal. O sofá cai em cima do meu pé. Cai em cima do meu dedão. Eu tô com uma dor no meu dedo. Eu acho que quebrei. Sabe quando dá aquela luxação? E aí eu preciso de uma bota rígida. Tipo uma bota assim, ó, pra não pegar... Quando eu troco de marcha pra vir até aqui, já doeu. Então eu preciso de uma bota. Vamos lá, então. Vamos ver o que eu vou te mostrar. A gente tem aqui as jaquetas Tritec. Elas são impermeáveis, entradas e saídas de ar, proteções de colisão, repetitivas. Uma das melhores ultimamente, com ótimo custo-benefício. Chama. Até show. Essa aqui é bonitona, hein, ó. Mano, tem... Detalhe da traia, um fiozinho, um selado. É, coisa de segurança. Isso aqui é entrar por dentro, né? Isso aí nas costas pra não ficar com... Tem aqui pra mostrar. Aham. Essa daqui é ótima. Aí, rapaziada. Eu precisava de uma jaqueta dessa, porque, mano, a única coisa que atrapalha na viagem é você ir... Você tá indo? Uaaaaah! Aí você tá com uma blusa dessa. Mano, essa blusa aqui é agarradinha, certo? O vento começa. Dá chicotada. E comer. E vir. Mano, na hora que você chegar lá em Bonela, a sua blusa tá um balaio de gado desse tamanho, e suas costas tudo vermelha, porque ela fica batendo, dando chicotada assim. Mano, é horrível. Várias vezes já viajei assim, já viajei de moletom. Esgarça toda a manga do moletom. E... Essa daqui você não vai ter preocupação. Ufa! Essa aqui, rapaziada, tem umas proteção aqui, ó. No cotovelo, né? Aham. Aqui em cima no ombro. E na coluna. Mas eu não quero usar. Eu não quero usar essa proteção. Eu não quero cair. Mas ela é muito, muito... Uh! Tirei ela. Ela é muito, muito boa, muito bonita. Ótimo, você bonita. E deixa eu botar ela aqui de lado. Tem uma pra mim experimentar? Pra ver como que fica? Tem, claro. Tem? Rapaziada, eu vou pegar uma pra mim experimentar. Vamos ver se fica da hora. E... Se pá vai ser essa aqui mesmo, hein? Você já aqui, tá, rapaziada? Você... Tipo, mano... É a gê, né? Que você usa. Isso. Aí, rapaziada, eu já pegou uma aqui. Vamos ver se certo. Vamos ver se fica da hora. Mano, porque você é o primeiro lugar, mano. Eu tô virando um Renan. Antes eu... Antes eu saía. Eu tô me preocupando com o Jaqueta, meu parceiro. Você acha que isso aí é importante ou você acha que eu tô virando Nutella, James? Não, eu acho que é importante isso aí. É? Caso você caia numa curva, caso... Você não vai cair, né? Amém. Se Deus quiser. Ô, louco! Pra proteção, pra você não ralar fundo, sabe? Essas coisas aí. Não, nervoso. Isso aqui eu tô no céu, pra cortar o vento. Rapaz, você vai até na lua, eu sei. Olha, isso aqui é bom demais. Essa daí é calça. Nossa, que der, velho. Nossa, eu gostei, hein? Detalhe da traifa aqui na gola. Ajuste lateral é ótimo. Uh, gostei. Que turzeira mesmo, hein? Tem outro zíper. Tem que lotar com segurança, estilo e proteção. É. Eu vi os caras descendo pra praia, mano, com esses negócios. Falar, caralho, mano. Só esse macacão, só essa jaqueta aí deve custar uns mil real, mano. Ficar na minha cabeça. Não tinha dinheiro nem pra gasolina pra descer. Oxi. Olha só essa bota, mano. Essa bota aqui é muito, muito linda. De verdade mesmo. Massa pra caramba. Tem no meu número disso aqui? Tem. Eu separei aqui pra você, ó. Vamos experimentar com isso. Vamos. Bora lá, rapaziada. Mano, agora sim, meu parceiro. Agora eu tô falando pra você, viu? Agora eu vou ter um kit de viagem. Eu vou querer viajar sempre agora. Essa daqui é uma bota Belize. Ela tem proteção na canela e na panturilha. É ótimo pra você pilotar com segurança, conforto e impermeabilidade. Nossa, entrou com uma luva. Essa daqui mesmo. Deixa eu ver. Aí puxa pra frente. E a outra. Essa daqui parece uma bota de esqui. Parece mesmo. Borracha boca de carro. Aqui, ó. Pra cá, vocês. Aí, rapaziada. Tá, pega. Olha que boa tua. Todo kit, papai. Chama. Ó. Essa daí é o Parnestar com a trás. Então, é uma das melhores. Que tem? Open Star? Alpine Star. É essa daqui que eu queria quando eu via todo mundo passando. Todo mundo tinha dessa estrelinha aqui. É ótimo essa daí. Não, o Marco parece que vem do motocross, né, amor? O motocross usa muito essa marca. Eu via todo mundo. Tira a tagzinha pra você? Ah, eu tiro aqui, ó. Pronto. Olha só. Vai comprar mesmo? Já? Mano, eu só não sei pôr. Eu tô perdido, moço. Mas é seu tamanho esse daí? Tá certo? Tá certo. Não, tá certinho. Essa bota é top, hein? Você é nervosa. Ah, é pra frente. Tava perdido. Pera aí. Aí, rapaziada. Coloquei. Se liga só na botona. Mano, eu vou viajar assim, ó. No traje. No traje, mano. De verdade mesmo. Mandando igual quando eu andei no skin. Ah, não, mano. Isso aqui é vida, pai. Não, isso aí é... Não, e olha isso aqui, mano. Não, de verdade, mano. Dá o bateu close, parceiro, ó. Ah, não. Isso aqui... Isso aqui... Não tem como, pai. De verdade mesmo. Eu queria viajar assim, quando eu tava viajando. Só que eu não tinha dinheiro. Ah, agora... Agora as coisas melhorou. Vou filmar o seu no espelho, ó. Caramba, pai. O bagulho fica chave mesmo, hein? Fica. O bagulho fica bonitão mesmo, hein? Chiqueiro, hein? Cê é louco. Ó, gostei, hein? Rapaziada... Parece que tá só até manchadinho. O que aconteceu? Na academia? Tô louco, pai. Tô fantassi. Hum, mano. Chama. Vamos lá agora. Vou mostrar pros moleques agora o meu kit de viagem. Vamos ver quanto que ficou toda essa brincadeira aqui. Chama. Vamos ver quanto que ficou agora a brincadeira. Ficou 3.402. 3.402? Exatamente. Rapaziada, quero falar pra vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. Uhul. Mano, de verdade mesmo. E agora eu vou mostrar como a Blaze funciona enquanto eu faço o pagamento aqui. Se liga. Chama, rapaziadinha, mano. Hoje, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu quero apresentar o site da Blaze. O site da Blaze é um site pra maior de 18 anos, tá bom, rapaziada? E se você quer jogar agora, vem com o pai, mano. Já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro usando o meu código LEO2022 pra você ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Você tem feito isso, rapaziada? Já vai estar aqui na tela principal da Blaze. Aqui com o menino Ney. E vambora, meu parceiro. Pra você ter dinheiro na sua banca, pai. Vem aqui em Depostar, certo? O depósito é muito rápido. Pelo Pix. Mano, faz o Pixzinho ali. Já cai na hora na sua conta. Você já começa a jogar. E tem. Ah, Léo, mas eu não tenho dinheiro. Rapaziada, depósito mínimo na Blaze é o menor que tem. Um realzinho apenas, rapaziada. Você já começa a jogar. Então, mano, se você quiser jogar de um, de dois, de cincão, de dezão, de vintão. Mano, coloca aqui na Blaze pra você jogar e se divertir, demorou? Lembrando que na Blaze você pode ganhar ou perder. Então, jogue com responsabilidade. Fechou? Hoje a gente vai jogar o jogo novo da Blaze que chama Fruit Slice. É esse jogo aqui, ó. Toda vez que vocês verem esse vermelhinho aqui no cantinho, é que é o jogo novo da Blaze, tá? Então, bora lá. Vamos jogar o Fruit Slice, rapaziada. Mano, aqui, ó. Vou colocar milzinho. Fechou? Mano, e aqui, ó. Vamos começar o jogo. Pronto, já. Bom, rapaziada. E como que funciona esse jogo? É o seguinte. Tá vendo essas frutinhas subindo? Eu tenho que cortar ela, ó. Com o meu mouse aqui, eu corto as frutinhas. E não tem problema se elas caírem, ó. Tá vendo que elas sobem? Se eu não cortar ela, não tem problema. Não perco por causa disso. O objetivo do jogo é achar os multiplicadores que tem nas frutinhas. E se por um acaso eu pegar a bomba, eu perco. Entendeu? Bom, agora que vocês já entenderam, vamos começar os trabalhos. Opa! Cortei a cerejinha 1.55. Já tô com 1.500 na minha banca. Com uma frutinha só, já tenho a metade do valor. Tá ligado? Cortei a perinha. Já tô com 2.222. Já tô com 1.000 reais de lucro, rapaziada. Com duas frutinhas. Cê tá no... Mano, essa laranjinha aqui, ó. Mano, tô com 2.882. Com três frutinhas. Eu já vou arrancar agora. Eu vou arrancar, ó. 8.236. Eu tô de banca. Comecei com 6.000 e pouco. Já tô com 8. Mano, esse jogo tá pagando muito, rapaziada. Já vamos jogar mais uma linha de 1.000. Mano, então bora. Mano, eu vou cortar tudo que eu vejo pela frente, ó. Opa! Já ganhou a boa. Isso aqui eu não vou cortar, não. Vou cortar, mano. Opa, peguei ainda lá embaixo. 2.287. Mano, com duas frutinhas, tá ligado? Eu já fiz o dobro. Opa, 3.000. 3.000 é top. Mano, eu vou pegar 3.000. Eu coloquei 1.000, ganhei 2.000 de lucro. Top. Mano, muito bom. Já tô com 10.000 na minha banca, rapaziada. Esqueça tudo. Bora pra mais um minho, então. Mano, eu vou cortar... Quando subir, mano... Duas ou três de uma vez, eu vou cortar as duas, ó. Esqueça tudo, papai. Mano, eu cortei duas. Na matacada só, velho. Cortei. Essa laranjinha aqui, moscano. 2.100 reais. Já fiz o dobro. Eu gosto que eu não faço o dobro. Bora, 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 bora. E essas duas, moscano? Pego só uma. Opa! 3.500 reais. Mano, com quatro frutinhas, velho. Só uma... Só uma... 4.600. Mano, eu vou arrancar. Olha isso aqui, mano. Tô com 13.000 na minha banca. Sim! Esqueça tudo, papai. Nossa, mano. Eu já tô muito bom no jogo. Mano, eu tô bom nesse jogo, hein. Toma. Mano, eu tô muito bom nesse jogo, Zé. Toma. Mano, eu tô muito bom nesse jogo. Ah, não. Agora eu ia... Ah, não. Agora eu fui... Agora eu tentei cortar todas, né? Meu Deus, mano. Eu fui sem medo e sem... Bora jogar. Lembra, rapaziada, que eu falei que dá pra ganhar e dá pra perder? Então, mano. Eu ganhei um monte. Eu tô com 11.000 na minha banca. Só que eu perdi uma de mil. Tá ligado? Então, mano. Ó. Olha eu recuperando minha grana. Já tô com 2.000. Mano, eu vou fazer o seguinte. Recuperei, certo? Mano. Recuperei. Já vou até tirar, porque já ganhei os mil da passada. Quando... Opa, já cortou na laranjinha. Vocês viram que quando eu fui muito eufórico, eu perdi, tá ligado? Aí depois, na outra rodada, eu já recuperei. Mano, você tem que mais ganhar do que perder. Você tem que saber a hora de parar, tá ligado? Por exemplo, agora eu já fiz o dobro. Tá top, irmão. Tô com 14.000 na minha banca. 997. 15.000 na minha banca. Mano, eu tava com 6, papai. 6. 6.000. Agora eu já tô com 14. Mano, vocês viram que eu ganhei e perdi? Vocês vão ter que saber a hora certa de parar. E essa chegou a hora de parar de jogar esse jogo. Eu vou jogar só o Crash 2 agora pra vocês verem. Mano, o Crash 2 é um foguetinho que vai subindo até a lua. Ele vai multiplicando. Quanto mais ele sobe, mais multiplica. E se você retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir, você ganhou com certeza. Agora, se você foi subindo, 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 foguetinho explodiu, você perdeu. Demorou? Então bora lá. Vou colocar 1.000zinho aqui. Mano, eu vou colocar 1.500. 1.500. Comecei aqui o jogo. Ó, estourou só agora, hein? Estourou só agora com 5, mano. Vezes 5. Subiu bastante. Subiu aqui o foguetinho. Mano, eu posso tirar na hora que eu quiser, tá? Se eu quiser tirar agora, eu posso. Mano, eu vou tentar chegar até o 2. No 2 eu tiro. No 2 eu tiro, hein? Tirei. Sim, tirei no 2 certinho. Ganhei 3.000 reais. Mano, eu tirei em 2x, rapaziada. Olha aqui, ó, meu lucro. De 1.500 reais, tirei aqui, ó, no 2x. E todo mundo aqui, ó, retirando também e ganhando. Mano, muito top. Ó, esse ganhou 1.600 e ele colocou 400. Muito boa, Gabriela. Esqueça tudo. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blazing. Espero muito que vocês tenham gostado. Mano, clica nesse primeiro link na descrição do vídeo pra vocês jogarem também. E, mano, o site da Blazing tem um suporte de 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. Demorou? Então é isso. Aqui, ó, pra você sacar. Clicou nesse bonequinho. Clicou em sacar. O saque é pelo Pix. Então já cai direto na sua conta e você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Demorou? É isso. Vou sacar meu dinheiro agora e partir pro vídeo. Valeu, falou em fim. Chama, rapaziada. Vocês já viram como funciona a Blazing. Agora eu vou fazer aqui o pagamento. Ai, minha vida. Esse negócio é caro, viu? Moço do céu. Ó, foi, ó. Certinho. Posso tirar uma fotinho aqui? Pode. Rapaziada, vocês estão vendo o comprovante aí? Mano, que negocinho caro. Mas eu acho que compensa. Não, acho não. Tenho certeza que compensa. Porque durante uns 5, 6 anos da minha vida... Mano, eu vou usar só esse aqui, pai. Eu não vou trocar um kit não, mano. O meu kit de viagem vai ser esse aqui. Elas duram mais de 5 anos, a proteção também garantida. Fica mais tranquilo, mas tudo tranquilo. Eu vou viajar agora sempre, agora. Porque às vezes antes eu não ia viajar, porque eu não tinha o que... O tipo, não tinha uma jaqueta, não tinha uma bota. Você ficava com medo de pegar um... É, eu ficava com medo, tá ligado? Aí agora, mas toda viagem que os caras falarem que vai, eu vou. Quase. Puxilha e Renato, vambora. E você sabe onde vai agora? Não. Serra do Rio do Rastro. Nossa, legal, bacana, hein? Nossa, é de Repsol, mano. Mano, vai ser muito massa. Surreal. As curvas lá é outra unida. Serra do Rio do Rastro, sem isso aqui, mano, dá até medo de ir, tá ligado? Pra quem não sabe o que é a Serra do Rio do Rastro, editor, coloca uma takezinha do drone aí, alguma coisa, pra vocês verem a imensidão que é essa serra, mano. A curva é assim, ó. O ônibus, ele faz assim, ó. Caminhão, não vira, tá ligado? Tem várias manóbras. É muita manóvra. Mano, vai pra frente, rapaz. Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. E a gente vai fazer, mano, em velocidade de recorde. 220km por hora aquela curva. Nossa. É brincadeira. Não vai, não. É brincadeira. Fazer, irmão. Tem nem que ver. Vambora, rapaziada. Vamos mostrar meu kitzão novo com os moleques. Porque, mano, merece, né? Isso aqui é como se fosse um carro novo, pai. Aquela moto velha do Thiago que ele pagou foi 3.500 reais. Eu paguei mais no meu kit do que naquela moto. É como se fosse uma moto nova com os meus amigos. Mano, eu tô andando com uma moto no meu corpo, irmão. Mas isso aqui é caro pra cacete. Mas, compensa. Obrigado, obrigado pelo atendimento. É, nós tamo juntos. Vamos pra casa. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa. Mano, os moleques estão aqui em casa se preparando pra gente ir pra grande viagem. Gente, olha só a minha roupa nova, meu parceiro. Agora eu tô preparado, hein? Agora? Você é errado mesmo. Posso falar, Renato? Sabe aquele estilo que você falou? Tô com você, pai. Ó, posso falar um bagulho? É só pra daqui... Não, mas é bom. Eu falo isso, eu falo isso, né? Dessa revivaço. Eu fui com uma roupa dessa, tá ligado? Toda segurança... Galera, usem roupa de segurança. Usem. De verdade, minha irmã. Várias vezes eu, Renato, já deixei pra balneário. Falei isso no vídeo. Fala se não é verdade. E eu vou de moletom. Os caras, irmão, passavam por nós só com os macacão. Eu olhava assim e falava, caralho, só de macacão os caras gastam uns 4 mil real. Você não ficou muito longe. Dois contos isso aqui. Dois contos, Renato. Tá uma porra, Renato. E a bota, então? Não, mas tá certo, Léo. A bota, não tinha visto, não. A bota. Nossa, a pincelstar, velho. Eu não ia comprar a bota. Tá pincelstar aqui. É, 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 é. Nossa, fizeram um colado ali. Pois é, legal que se vocês chovessem, coloquem só uma capa de chuva e aí é enfermeável, né? É enfermeável e tudo bagado. Nossa, fomeu na viagem da Chile e o meu pé que eu sofri, mano. Sabe por quê? De verdade, Renato, teve uma vez que a gente foi viajar, mano, a gente pegou chuva. Não, sim. E a gente, mano, morreu de frio e depois pegou sol e dá uma refrescada. Calça, você não comprou. Não, e você queria que eu deixasse meu salário todinho lá, né? Não, é caro, Léo. Não, todinho. Não, mas assim, você é do Rio do Rastro. É bom, né? Não, é bom. Eu iria, eu tenho ali, eu iria. Tipo, daqui na jaqueira eu fui viver aí. Não, é verdade. Ah, o sacão também, Deus me engano. Eu comprei porque toda vez que a gente viaja, eu vou de moletom ou de blusa assim e fica dando chicotado nas costas e você chega lá duro, mano, doendo tudo. Assim, pelo menos dá uma cortadinha no vento, se pegar uma chuva, não pega a chuva. Eu tenho dessa e eu acho que eu não vou. Você não vai? De moletom. Ah, não, não, não. Eu lembro que uma vez que você comprou um desse. E você me deu a sua antiga. Lembra aquela antiga, entendeu? Então, você tem que pagar tudo isso. Não, não. Não, não. Essa antiga já tá dado. Aquela lá eu vou até doar pra uma pessoa que nunca é mais gordinha. Mano, isso aqui, viado. E sabe por que eu comprei a bota? Eu não ia comprar a bota. Mano, eu consegui derrubar o sofá da casa da minha mãe no meu dedão, viado. Você acredita que eu estou pronto pra ir? Nossa, é vergonha. Eu vou assim, viado. Você tem vergonha? Não, você não, cara. Eu não comprei antes na época que nós ia, que eu não tinha dinheiro, viado. Agora eu sei, meu irmão. Não, mas tem que ir. Eu vou de bota, então. Não, aí, você coloca uma jaquetinha. Viado, vai ser mais gostoso. Você, mano, você corta o vento assim, você não fica... Mano, imagina isso aqui lá, assim, ó. Aí você vai chegar... Nossa, é verdade. Eu lembro. Tá bom, sai. Aí você não prevê. Aí cai em rara tudo, cuzão, aí. Ô, aqui, pequeno homem. Tem café aqui? Não. Ô, meu chapa, é isso aí, honra. Tem café ou não tem? Ragnol, você tá achando que é padaria? É, pessoal, Ferrari, vai na padaria. Tá vendo? Tá mudado com essa graça. Tem açúcar? Mano, você não vai poder ir nessa viagem, né? Não vou, mano. Não vou, infelizmente. Ele vai numa corrida de motocross e ele vai poder ir. Só que... O que é que eu posso comprar pra você? Já tem mais cinco, vou rolar. Mano, de verdade. Então, beleza, de ter conquistado essa jaqueta. Isso aqui é uma moto nova, mano. Eu gastei, tipo, R$3.15 aqui. É uma moto bambu. Bambu. O Thiago comprou, não é que ele gravou uns quatro vídeos? Eu preciso gravar uns quatro vídeos. O Thiago vai como, será? É sol? Não. Ô, que roupa que ele vai, será? Com certeza ele vai me modelir do... Vai. Pra quentinha, botinha. Aí ele vai com aquela jaqueta bonita. Ei, Bruno, olha aqui a minha roupa de... Nossa, tá com a melhor roupa. Ah, aí, tá vendo? Parece que eu tava pronto pra ele. Foi assim? Eu ia. Mentira. Vou colocar uma bota, pelo menos. Tira a jaqueta. Posso puxar? Dá vontade de puxar. Não, vai ser já meu zib. Pronto? É, já tá pronto já. Quer acordar, Daniel? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou apertar uma blusa, hein, nova. A Dani vê tanta jaqueta novinha na loja dela, lá, que ela tá... Ah, rapaziada, é isso. Esse é meu kit novo, mano. Então, partiu pra viagem, a gente vai descer primeiro pro balneário, vai pegar uma casa lá, e depois a gente vai passar a abertura do aço, né? Sim. Da hora. Falta trocar, tá fazendo falta de revisão aí, tá? É, tá curioso. É nóis, valeu, valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.